Eu sou muito otimista, em cada lugar que eu vou, eu sinto uma receptividade cada vez maior, uma demonstração de muito afeto, que é algo importante na pré-campanha. Vejo a campanha crescendo e tem um apoio que é fundamental em Salvador, que é o apoio do prefeito Assemineto, que individualmente é o apoio mais importante que eu tenho na baixa.